Lovado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo ao canal Adorável Deus. Eu sou Ivanete Borges. Estamos no vigésimo segundo salmo do nosso desafio, um salmo por dia. Esse projeto foi pensado no sentido de auxiliar aqueles que ainda não leram a coleção completa dos salmos. Para aqueles que iniciaram, mas não concluíram. E para aqueles que já leram e gostaria de recomeçar essas lindas orações. Convido você, que ainda não é inscrito, para se inscrever no nosso canal e rezar conosco essas orações abençoadas. Ative o sininho se quiser ser avisado dos novos vídeos. Se gostar, deixe seu like. Não custa nada e estará me ajudando. Deus te abençoe. O salmo 22 nos ensina a confiar, mesmo quando as trevas da injustiça parecem triunfar. Que o Espírito Santo nos ilumine, para que nós possamos acolher sabiamente a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes e permaneceis longe de minhas súplicas e de meus gemidos? Meu Deus, clamo de dia e não me respondeis. Imploro de noite e não me atendeis. Entretanto, vós habitais em vosso santuário, vós que sois a glória de Israel. Nossos pais puseram sua confiança em vós, esperaram em vós e usurrastes. A vós clamaram e foram salvos. Confiaram em vós e não foram confundidos. Eu, porém, sou um verme, não sou homem. O apróblio de todos e a abjeção da plebe. Todos os que me veem zumbam de mim. Dizem, meneando a cabeça. Esperou-me o Senhor? Pois que Ele o livre. Que o salve, se o ama. Sim, foste vós que me tirasteis das entranhas de minha mãe e seguro me fizestes repousar em seu seio. Eu vos fui entregue, desde o meu nascer. Desde o ventre de minha mãe, vós sois o meu Deus. Não fiqueis longe de mim, pois estou atribulado. Vinde para perto de mim, porque não há quem me ajude. Cercam-me touros numerosos, rodeiam-me touros de bazã. Contra mim eles abrem suas falsas. Como o leão que rujo e arrebata. Derramam-me como água. Todos os meus ossos se desconjuntam. Meu coração tornou-se como cera e derrete-se nas minhas entranhas. Minha garganta está seca, qual barro cozido. Pega-se no paladar a minha língua. Vós me reduzistes ao pó da morte. Sim, rodeia-me uma malta de cães. Cerca-me um bando de malfeitores. Traspassaram minhas mãos e meus pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles me olham e me observam com alegria. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Porém, vós, Senhor, não vos afasteis de mim. Ó meu auxílio! Bem depressa, me ajudai. Livrai da espada minha alma e das garras dos cães à minha vida. Salvai-me a mim, mísero, das falsas do leão e dos chifres dos búfalos. Então, anunciarei vosso nome a meus irmãos e vos louvarei no meio da Assembleia. Vós, que temeis ao Senhor, louvai-o. Vós, todos descendentes de Jacó, aclamaio. Temeio, todos vós. Estirpe de Israel, porque ele não rejeitou nem desprezou a miséria do infeliz, nem dele desviou a sua face. Mas o ouviu quando lhe suplicava. De vós procede o meu louvor na grande Assembleia. Cumprirei meus votos na presença dos que vos temem. Os pobres comerão e serão saciados. Louvarão o Senhor àqueles que o procuram. vivam para sempre os nossos corações, hão de celebrar do Senhor e a Ele se converter. Todos os povos da terra e diante deles se prostrarão. Todas as famílias das nações, porque a realeza pertence ao Senhor. e Ele impera sobre as nações. Todos os que dormem no seio da terra o adorarão. Diante deles se prostrarão os que retornam ao pó. Para Ele viverá a minha alma. Há de serví-lo minha descendência. Ela falará do Senhor às gerações futuras e proclamará a sua justiça ao povo que vai nascer. Eis o que fez o Senhor. Amém. O Salmo 22 é uma oração de súplica contra todos os tipos de sofrimento, pedindo a Deus para que não o abandone. Esse Salmo é um Salmo profético. Conta a parte do sofrimento de Jesus. No segundo versículo temos as palavras pronunciadas por Cristo quando pregado na cruz. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? No versículo 17 temos Traspassaram minhas mãos e meus pés. E no versículo 19 Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Como vê, este lindo Salmo tem uma riqueza de detalhes sobre a crucificação de Jesus. A angústia sofrida é severa, mas contudo temporária, pois Ele olha para a frente com confiança no Pai Celestial, tendo certeza que seu lugar está reservado ao lado de Deus. Amado Jesus, te agradeço por cada um daqueles padecimentos com que fostes ferido. Tu que fostes interpelado na cruz, aguentando cada tipo de sofrimento para nos salvar de nossos pecados, quero te pedir humildemente, me ensine a amar, a ser paciente, a perdoar, a ser humilde de coração. Me ensine a carregar minhas cruzes, tanto as dores físicas quanto as psicológicas. ensina-me a ser generosa, a crescer na mansidão, na bondade e a subir um tegral da escada do amor. Diante do teu imenso amor puro e infinito, diante de sua paixão e morte na cruz, só posso te dizer que teu sou, teu sou. Sei que não sou nada e do pó nasci, mas sei que tu me amas e morrestes por mim. Diante da cruz, percebo que tão grandioso é o teu amor e só posso exclamar que teu sou, teu sou. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigada por sua presença. Espero poder te encontrar no próximo desafio. Que Deus te abençoe. Senhor, esteja comigo à minha frente para me guiar, ao meu lado para me acompanhar, atrás de mim para me proteger, e acima de mim para me abençoar. Amém. Até o próximo salmo, se Deus quiser. Fique com Deus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto